A gente está com a tendência de estabilização, então o que a gente percebe nesse momento é que nós subimos, como se fosse uma montanha, a gente subiu a montanha e estamos parados lá em cima ainda, ainda não começamos a descer, por isso que ainda, de forma alguma, não podemos falar que está sob controle, que a situação está controlada, que podemos voltar à normalidade, de forma alguma, mesmo porque essa é uma doença que ainda não tem vacina e as medidas preventivas, elas deverão permanecer por muito tempo. Isso quer dizer que a gente está, então, vivendo, se eu entendi bem, o pico, a gente não começou a descer essa montanha ainda, é isso? Exatamente, porque para algumas doenças a gente sobe, chega ao pico e depois começa a descer rapidamente. Para a Covid não é isso que a gente está vendo, a gente subiu e está mantendo alto, então a nossa estabilização está muito alta ainda, a gente ainda não começou a descer. Flúvia, bom dia, obrigado pela sua participação. O Goiás tem registrado quantos casos em média por dia, quando se fala em média móvel, quantos casos por dia aqui no Estado? Olha, gente, a gente calcula por semana, nós estamos com uma média de 12 a 13 mil casos confirmados por semana. Então, é um número muito alto, dificilmente em outras doenças a gente viu números tão altos assim. Muito se falava no pico, que poderia acontecer em julho, realmente, veio na segunda quinzena de julho, mas que no final do mês, início de agosto, começaria a cair. A gente não tem visto ainda essa queda, estamos num platô, seria isso? Seria isso, exatamente isso. Subimos e ficamos lá em cima nesse platô e ainda não começamos a baixar. E a expectativa, Flúvia, para os próximos dias, semanas? Olha, o que a gente mais espera é ver essa curva começar a cair, mas para a gente ter uma queda sustentada, a gente precisa de pelo menos 4 semanas de queda consecutivas, no mínimo 4 semanas de queda, e a gente espera que isso aconteça em breve. Não dá para afirmar quando isso vai acontecer, porque vai depender muito do comportamento das pessoas. E vocês medem isso por aquela taxa de transmissão, né? Se ela estiver abaixo de 1%, o nível de transmissão de um para o outro, se estiver abaixo de 1%, aí por 4 semanas quer dizer que está caindo. Na verdade, a gente, são vários indicadores, um deles é o R, que é isso que você falou, Mariana, que é a taxa de quantos casos uma pessoa gera. Hoje nós estamos com uma taxa 1R de 1,12, isso significa que cada 100 pessoas transmite para 112 pessoas. E nós vemos também o número de casos confirmados por semana. Então, juntando tudo isso, se o R ficar menor que 1, e se por 4 semanas consecutivas tivermos queda, aí sim a gente pode falar que a gente começou a descer essa montanha e que a situação realmente está melhor. Fluvi, a situação nos hospitais aqui do Estado, o número de leitos, tem leitos disponíveis ainda? Tem, tem leitos disponíveis ainda. Ainda a gente está com a taxa de ocupação em média de 85%, juntando rede pública e privada no Estado como um todo. Essa taxa é uma taxa de ocupação alta, ela é alta porque acima de 80% é considerada uma situação de alerta e ela tem se mantido nesses 80%, 85%, 88% já há mais de duas semanas. Então, juntando os casos, a gente vê as taxas de ocupação, tudo isso nos mostra que ainda há transmissão da doença no Estado ainda é alta. Fluvi, a gente viu ontem a notícia de que fora do país foi documentado o primeiro caso de reinfecção, confirmado. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho disso. Bom, esse primeiro caso de reinfecção, é o primeiro que são casos raros, né? Então, foi o primeiro confirmado, né? Após a investigação, mas é algo que também nos preocupa, porque a gente tem que começar, então, ter uma atenção especial para situações desse tipo. Aqui em Goiás, nós inicialmente começamos com seis casos sendo investigados, porque pessoas tiveram doença em tempos diferentes e exames positivos em tempos diferentes e bem distintos. Então, a gente está nessa fase de investigação. Agora é tudo muito novo. Essa é uma doença nova, que tem muitas perguntas, que a gente ainda não tem resposta. Mas que, diante de situações atípicas, a gente precisa investigar. Nos casos de Goiás, vocês acreditam que pode ser erro de exame? Na verdade, a gente ainda não tem o parecer. Foi montado um grupo técnico de investigação, com participação da universidade, secretaria estadual e secretarias municipais. E a gente está no levantamento dos dados, levantamento de todas as hipóteses, para depois a gente poder emitir um parecer. O fato é que agora a gente tem certeza de que essa doença pode infectar a mesma pessoa duas vezes, infelizmente. Obrigada, Flúvia, pela sua participação sempre tão útil, tão esclarecedora aqui com a gente. Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde, aqui do nosso estado. Beijo, bom dia para você.